Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África, juntos a sorrir Dar as nossas mãos e nos divertir O safari descobrir Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Estão apaixonados? Apaixonados? Quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava Entendi Carrego comigo Uma realidade Eu vou ser pai Sonhava com isso Agora é verdade Sonhava em te sentir É menino Puxa, a vida é menino Menino Menino, menino, menino Sonhava em te sentir Só Deus e eu sabemos Como morei Pra você vir Meu bebê milagre Papai bobão Papai bobão É Não posso chorar Não posso chorar Não vou me fazer chorar Música Ele não é perfeito Tempo Tempo vai com calma Bela dupla Meu príncipe Meu sonho ganhou vida Meu sonho ganhou vida Esse é o meu garoto O que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez É a nossa família De todas as coisas Que eu fiz bem na vida Você é a mais bonita Tempo que eu nem vi passar Coisa mais linda Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Ele tem estilo Eu queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Outra vez Tempo que eu nem vi passar Ah, tá aí Já virou amigo Não tenha medo Pare de chorar Me dê a mão Venha Vou proteger de todo mal Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor O meu amor contigo vai seguir Ele não tá fofinho O meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona Boa Eu vou dar conta disso Por que o meu amor Por que não podem ver o nosso amor Por que o medo Por que a dor Se as diferenças não nos separam Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte E aí Já vestiu o seu melhor sorriso Pra sorrir Eu sabia Sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu melhor amigo Hoje eu não vou pedir Só vou agradecer O que eu quero pra mim Eu desejo a você Muito amor, muito amor, muito amor Tenha fé, nunca perca a esperança E veja o mundo como os olhos de uma criança A nossa vida é um sofrimento Ame o tanto que puder Não economiza não Afinal o mal Oh pumba, veja só o filhotinho É a carinha do papai Nossa vida é um sofrimento A nossa vida é um sofrimento Ame o tanto que puder Não economiza não E tudo que fizer É passar de coração Afinal o mal se paga Convém Pra Deus não tem ninguém Melhor do que ninguém O que acha dessa ideia? O coelho Da Páscoa Hoje eu não vou pedir Só vou agradecer O que eu quero pra mim Eu desejo a você Muito amor, muito amor, muito amor Tenha fé, nunca perca a esperança Eu te amo, parceiro Eu prometo Pode contar comigo sempre Vejo o mundo com os olhos de uma criança A nossa vida é um sofrimento Ame o tanto que puder Não economiza não E tudo que fizer É passar de coração Afinal o mal se paga Convém Oh A nossa vida é um sofrimento Ele está dominando a casa toda Você está dominando a casa? Não economiza não E tudo que fizer É passar de coração Afinal o mal se paga Convém Pra Deus não tem ninguém Melhor do que ninguém Não é sobre ter Todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber Se sentir infinito Um universo Tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema É sobre acreditar Não é sobre acreditar Não é sobre chegar No topo do mundo A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Bom Pelo menos você continua bonita E isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe Pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim E se sobre cada momento Sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura-se o filho no colo Sorria e abraça seus pais Enquanto estão aqui Minha vida tem bala parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir Segura-se o filho no colo Sorria e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida tem bala parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir